Nós vimos um trabalho de 25 anos sendo completamente devastado. O alcoolismo era um vício terrível na minha vida. Eu só sentia coragem e ânimo após tomar uma bebida alcoólica. E de repente Deus me mostra que eu deveria estar buscando a vida espiritual. Foi quando uma sobrinha, orando por mim, eu fui alcançada pela graça do Senhor e entrei a renascer em Cristo. Ao entrar em uma igreja a renascer em Cristo, fui completamente curada e liberta dos vícios. Aos 30 anos, eu estava buscando em Deus uma família no altar. Eu fui presenteada por Deus por um tempo de abundância. E esse tempo de abundância me trouxe uma família nova, uma família restaurada, uma família curada. Veio do meu casamento com o Paulo Ricardo Sereja, meu esposo. Eu tinha o sonho de ter o meu próprio negócio. E através do jejum na Igreja Renascer, e através dos meus votos, eu consegui abrir uma agência de viagens. Dos meus sonhos, a qual nos trouxe para um caminho de abundância, um caminho de prosperidade. Conseguimos voar mais alto. E no ano de Nemias, em 2006, nós conseguimos comprar a nossa terra tão sonhada. Lá em Calcaia do Alto, conseguimos comprar um sítio em que nós construímos uma estrutura de lazer, uma estrutura para acampamentos. Em 2020, nós estávamos com tudo pronto para iniciar um ano de muito crescimento na agência de viagens. Quando fomos obrigados a parar. Na pandemia, eu e meu esposo tivemos momentos de profunda tristeza. Porque nós vimos um trabalho de 25 anos sendo completamente devastado. Por quê? Foram 25 anos de agência de viagens que nós vimos paralisado. Nós tivemos tempos de privações. Porque após a pandemia, sem a agência de viagens, nós tivemos que depender somente do espaço Rancho Calcaia. E aí, para nós, que tínhamos muitos compromissos financeiros, não estava fácil manter as contas em dia. Um certo dia, meu esposo me disse, a reserva está acabando. Durante a pandemia, eu e meu esposo encontramos na renascer em Cristo, nos cultos online, na palavra que vinha do altar, na palavra do apóstolo Estevam, da bispa Sônia, que são nossos pais apostólicos. Encontramos através da visão apostólica, que é levar através da rede gospel, da rádio, a palavra que cura, que liberta, a palavra que traz esperança, a palavra que nos traz motivações diárias para continuar firmes. Deus enviará um suprimento sobrenatural e tesouros escondidos para que eu e a minha família vivamos a honra e uma poderosa obra em tudo aquilo que estava arruinado. Nós fizemos um clamor, fizemos um voto no altar e buscamos em Deus a resposta. Um certo dia, eu estava pedindo ao Senhor um socorro, quando Deus me mostrou, existe o socorro, minha filha. E eu falei, Senhor, me mostra onde está esse socorro. Quando, falando com a minha irmã, ela mexeu em os documentos, na pasta de inventário da minha mãe, ela falou, Sida, estou vendo aqui esse documento e essa casa não vai para inventário porque já está no seu nome. Foi feita uma doação em vida e a mãe passou diretamente para o seu nome. Então, essa casa você já pode vender. Deus agiu em meu favor. De fato, é um presente que o Senhor me enviou. É um tesouro escondido. E eu louvo a Deus porque, através dessa casa, nós vendemos. E através desses recursos, nós conseguimos pagar todas as contas atrasadas. Conseguimos suprir necessidades da nossa filha que estavam paradas já há algum tempo. E Deus nos mostrou que sim, nós temos honra. Nós que honramos a obra do Senhor, somos honrados. Os votos que nós temos no altar nos trazem a certeza de que, honrando a obra do Senhor, nós também somos honrados. Sou Gideã da Conquista há 28 anos. E ser Gideã, para mim, é uma honra. Eu pedi ao Senhor que realizasse o sonho do meu esposo de ser pai. E aos 45 anos, Deus me deu a virtude de ser mãe. E eu hoje posso dizer que nossa filha de 15 anos é um presente apostólico. Hoje, eu sou uma mulher realizada, porque Deus tem para nós restauração, reconstrução e restituição. Hoje, eu posso dizer que eu renasci. Hoje, eu sou um presente apostólico.